Oi, meus amores, tudo bem? Vamos para mais uma brincadeira hoje, uma brincadeira folclórica. Também tenho certeza que a mamãe e o papai de vocês faziam essa brincadeira quando eram pequenos. Tenho certeza. Gente, é muito legal, é muito divertido e eu acho que você vai gostar. Eu espero. É uma brincadeira com uma dobradura. O que é uma dobradura? A dobradura é com papel. Na verdade, ela tem uma origem japonesa. Ela é, lá no Japão, é conhecida como origami. Aqui é conhecida como dobradura. E nós vamos fazer um avião. Isso mesmo, pessoal. Vamos fazer um avião. E eu vou ensinar vocês a fazer a dobradura e depois eu vou explicar para vocês a brincadeira, o que precisa ser feito. Combinado? Vou colocar o meu avião aqui para ele não fugir e vou mostrar como que faz. Pessoal, eu tenho aqui uma folha. Eu peguei uma folha colorida, mas pode ser uma folha branca, uma folha da cor que vocês quiserem. Vocês vão pegar, pedir ajuda para a mamãe, tá bom? Não precisa conseguir fazer sozinho, não. É um pouquinho chato de fazer, porque se eu não dobrar direitinho, ele não voa, tá bom? Então, nós vamos dobrar de comprido aqui na medida maior dele. Vamos dobrar ao meio. Deixa eu por aqui. Olha só. Dobrei ao meio. E ficou uma marquinha aqui, ó. Agora, eu vou dobrar essas duas pontinhas aqui. Espera aí que eu vou fazer. Gente, é muito legal. Às vezes, o que eu fiz aqui na nossa sala, tanto agora quanto nos outros anos. Na verdade, esse ano, acho que eu não fiz ainda. Olha só. Dobro aqui ao meio, até chegar ali na pontinha. Agora, eu vou dobrar aqui mais uma vez. Ai, 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 gente. Vocês podem decorar esse avião. Vocês podem fazer um desenho. Pode ser de canetinha para aparecer mais o desenho, sabe? Só não pode pintar com a canetinha, tá bom? Porque a canetinha, ela rasga o papel, tá? Então, ó, eu fiz a primeira dobradura. Depois, eu dobrei mais uma vez. Olha lá, já pegou o formato de avião. Então, vou dobrar aqui, ó, de novo ao meio. Certo? E agora, eu vou fazer a última dobra. E o nosso avião já vai estar pronto. Isso mesmo. Olha só. Então, eu fiz uma dobra aqui para onde eu vou segurar, tá vendo? Dobro de um lado e dobro do outro. E aí, passo a mãozinha aqui embaixo, ó, e ficou um avião. Certo? Pessoal, decorem, façam um desenhinho, pode ser colagem, o que vocês quiserem, tá bom? Fica bem bacana. Depois que vocês fizerem, chama a mamãe, chama o papai, vovó, quem vocês tiverem em contato aí na casa de vocês. Irmãos, irmãs, o que vocês tiverem, né? E vocês vão fazer uma competição. Isso mesmo. Faz uma marcação no chão. E vamos brincar de jogar. Cada um na sua vez. Se o aviãozinho forem todos da mesma cor, escrevam o nome para vocês saberem de quem é. Vocês vão jogar. Quem conseguir arremessar o avião com mais força e ficar mais longe é o vencedor. Certo? O que vai acontecer depois? Depois que você brincar várias vezes, você já estiver cansado de brincar, você vai pegar a sua folha da atividade, que é essa daqui. É a folha escrito avião. Está escrito assim. Fizemos uma competição de arremesso de avião de papel. Agora, escreva o nome do amigo que arremessou mais longe. Como você não está aqui na escola, você está na sua casa, você vai escrever o nome da pessoa que venceu. Se for você, se for o papai, a mamãe, o primo, com quem você tiver contato aí e fizer a sua brincadeira de competição. Aqui tem um risco bem grandão. Nesse risco, você vai fazer o nome da pessoa que arremessou mais longe. Caso não tenha sido você, que você já sabe fazer seu nome, e foi, por exemplo, a vovó. O nome da vovó é Isabel. Um exemplo, né? Então, você vai escrever Isabel. Tia, mas eu não sei escrever Isabel. Não tem problema. A mamãe pode escrever em uma outra folha e você copiar ou ela vai ditando a letrinha para você e você vai escrevendo. Tá bom? Pode ser assim também. Mas faz você com a sua letrinha, tá bom? Então, aqui embaixo é o seu nome e a data de hoje. Combinado? Turminha, espero que vocês se divirtam brincando com o aviãozinho. E eu vou ficar por aqui, tá bom? Um beijo, meus amores. Até!